Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 7 de agosto e nós estamos juntos aqui para mais um dia do nosso Diário da Misericórdia Aprendendo tanto com esta Santa Maravilhosa que é Santa Faustina Hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 465 Jesus, minha vida, sinto bem que me transformais em vós no íntimo da alma Onde os sentidos poucos, pouco percebem Ó meu Salvador, escondei-me toda no fundo do vosso coração E defendei-me com vossos raios diante de tudo que não seja vós Peço-vos, Jesus, que esses dois raios que saíram do vosso dulcíssimo coração Fortaleçam incessantemente a minha alma Ela fala aqui como se fosse uma oração para Jesus, né? E nessa oração ela pede que Jesus a afaste de tudo aquilo que não seja dele A defenda de tudo aquilo que não seja dele Então, essa oração serve para nós, para mim, para você Por quê? Porque nós vivemos no mundo, né? Nós vivemos no mundo, nós não somos do mundo Nós somos do céu Nós fomos feitos para o céu O nosso lugar é o céu Mas nós estamos aqui de passagem Deus sabe os propósitos de estarmos aqui em 2021 Dia 7 de agosto, neste dia, né? Juntos aqui, vivendo essa vida aqui do mundo Mas essa vida aqui do mundo, nós sabemos que ela é transitória Ela não é definitiva Nós estamos vivendo aqui somente para amar e servir a Deus Para aprender a estar com Ele Para buscá-Lo dia a dia Para abrir o nosso coração para Ele E para dizer como Santa Faustina Afasta de mim tudo aquilo que não é teu Então, Deus, o mundo nos oferece Muitas coisas que, entre aspas, são lixo Que não vão nos levar para o céu Que, pelo contrário, vão nos afastar de Deus Nos afastar de Jesus Nos afastar do céu Então, o mundo, ele quer isso Ele quer te afastar de Deus Ele vai te oferecer muita coisa Que não é para o teu bem E que não é para o bem da tua alma Mas, Santa Faustina, nesta sabedoria dela Disse para Jesus Jesus, afasta de mim tudo isso que não é teu Nós também temos que pedir isso para Jesus Então, se você está ali vendo um programa de TV E aquilo não é para você Que Jesus te afaste disso Se você tem um vício Você sabe que isso não é para você Um vício do jogo Um vício do cigarro Um vício das drogas Um vício da bebida Um vício da pornografia Seja o vício que for Pede para Jesus te afastar disso Porque isso não é para você Isso não é de Deus Isso não vai te levar para o céu Se você tem uma vida de pecado Um adultério Algo que te Que não seja Que te afaste de Deus Que não seja de Jesus Ou de Deus Diga como Santa Faustina disse Senhor, afasta de mim tudo aquilo Que não é de ti Que nosso coração seja todo, todo, todo De Jesus Jesus, eu confio em vós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto